Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. O penteado que eu vos trago hoje é um penteado, ou dois aliás, muito requisitados. Já tive muitas pessoas que me perguntaram, Rita, como é que eu faço quando eu vou do trabalho para um jantar em que eu quero um bocadinho mais arranjada, mas normalmente não sei o que é que posso levar penteado ou o que é que eu posso fazer, normalmente vou com um penteado assim muito simples e não sei bem. Bem, é por isso mesmo que eu trouxe o vídeo de hoje. Eu trago-vos um penteado que dá para fazer a transição do dia para a noite. A versão da noite é a que eu estou a usar agora, é assim uma versão do penteado um bocadinho mais assim para a noite, para sair, mais divertida, mais relaxada. E a outra versão é um apanhado, portanto este penteado é essencialmente um dois em um, em que vocês fazem um penteado que dá para passar para outro penteado. Para isto eu recomendo que vocês levem assim um kitzinho pequeno que caiba na mala, assim uma coisa fácil, que tenha só os ganchos, o pente e claro a mini laca de El Naito L'Oreal Paris. Antes de passar para o vídeo eu queria só relembrar que está a haver um giveaway aqui no canal. Vocês podem passar por lá e vou deixar o link aqui abaixo para vocês irem lá e ver o que é que podem ganhar. Então se vocês querem saber como é que isto se faz, fiquem atentos. Antes de começar o penteado eu já tinha assim umas ondas feitas, por isso decidi aproveitar a textura. Para começar eu separei o cabelo da parte da frente da cabeça, portanto o cabelo que está à frente das orelhas. E vou começar por fazer um sininho apanhado com ele. Eu vou arruar-lo à volta do meu dedo e com um ou dois ganchos vou prendê-lo na parte de trás da minha cabeça. E do outro lado vou fazer a mesma coisa. Vou enrolar à volta do dedo, vou cruzar por cima da secção que prendi anteriormente e vou pôr um ou dois ganchos na ponta para prender. Isto vai servir de âncora para o resto do penteado e para a transição para o penteado seguinte. De seguida vou dividir o resto do cabelo em duas partes e vou enrolá-las à volta da minha mão e prender na zona onde eu tinha prendido os ganchos anteriores. Vamos ignorar o cabelinho que ficou de fora, eu depois já vou reparar que ele ficou de fora e vou prendê-lo de novo. Mas essencialmente eu fiz um rolo à volta da mão e prendi com um gancho na parte de trás. Vou repetir o mesmo do outro lado, enrolar o pelo todo à volta da mão e despolo mesmo ao lado do outro rolo que eu já tinha prendido. E vou com um gancho e vou prender na parte do semi apanhado. Agora sim, reparei no cabelinho que estava de fora, agarrei num gancho e prendi-o. E pronto, tenho o apanhado feito, é super fácil de fazer. Eu agora vim com a minha laca liso da El Neto L'Oreal Paris para ficar bem fixo para o resto do dia. E agora vou-vos mostrar com a ajuda da minha laca da El Neto L'Oreal Paris como é que podem fazer então a transição para a noite. Vamos começar por tirar os ganchos do apanhado. Atenção, só do apanhado, não tirem do semi apanhado. E dei assim um jeitinho ao cabelo, ver se está tudo bem, bem penteado. E agora vamos reforçar o semi apanhado. Portanto, vamos fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente, mas um bocadinho mais perto do semi apanhado. Vamos enrolar um bocadinho do cabelo, puxar um bocado as secções para ficar um pouco mais messy e com um gancho prendê-lo no semi apanhado. Eu fiz isto com duas secções para reforçar com o semi apanhado, para ficar assim um bocadinho mais bonito e com mais textura, mais volume. Vocês podem fazer com a quantidade de secções que quiserem. De seguida, usei a mini laca para criar um bocadinho mais volume à frente no cabelo que ficou solto. Portanto, a seguir a pôr a laca, fui com o pente e ripei um bocado, não muito. Atenção, não é? Preciso ficarem com aninho de ratos. Pois passam com a mão por cima para não ficarem com ar tão despenteado. E como podem ver, a diferença de volume é bastante notória. Vou repetir o mesmo do outro lado, pôr um bocado de laca, passar com o pente para ripar só um bocadinho. Passo com as mãos por cima só para não ficar tão despenteado. E como podem ver, faz logo uma diferença enorme. Dá um retoque com a laca. Eu te disse soltar um bocadinho de cabelo à frente, mesmo para dar assim um look mais de noite. E pronto, o penteado fica feito. E assim estão prontas para ir para a noite. E aqui tem, eu espero que vocês tenham gostado do penteado, aliás, dos penteados. É uma coisa que é bastante fácil de fazer. Normalmente nós não temos assim muito tempo para nos estar a arranjar antes do trabalho e fazer todo um penteado elaborado. Por isso eu achei que isto era um penteado bastante fácil e rápido de fazer. E depois quando tivessem de fazer a transição do trabalho para o jantar, ou para o evento, ou o que quer que seja. Fosse uma coisa assim rápida, vocês passam assim na casa bem muito rápido. Soltam o cabelo, laca, riparam um bocadinho para dar assim mais volume aqui em baixo. E pronto, estão prontas para sair. Se gostaram deste vídeo e gostaram de ver mais vídeos deste género, não se esqueçam de deixar aí um grande like no vídeo e subscrever ao canal. Também podem seguir pelas redes sociais, tanto no Facebook, como no Instagram, como no Snapchat. Por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho